E agora vamos falar com ela, a Simone Oliveira, que traz as informações, os principais acontecimentos aqui na região centro-oeste e sul de Minas. Olá, Simone, bom dia! Bom dia, Edgar! Bom dia, Paulo! Bom dia a todos! E vamos ao nosso giro de notícias. Em Itaúna, o condutor de um carro foi socorrido pelo SAMU e conduzido ao hospital após colidir o veículo contra um poste. O motorista de 25 anos ficou inconsciente. Segundo a polícia militar, a equipe médica relatou que o homem teve traumatismo crânioencefálico. A causa do acidente não foi divulgada. Em Cristina, no sul de Minas, um carro foi incendiado e 45 sacas de café foram furtadas de uma fazenda. Segundo a polícia militar, próximo ao local do furto, foi encontrado um Ford Ka que estava incendiado. Dentro do veículo estavam os sacos de café furtados. Os suspeitos fugiram. Em Cachoeira de Minas, uma jovem de 27 anos morreu num acidente entre um carro e um caminhão no cruzamento da BR-459. Segundo a polícia militar rodoviária, a jovem não teria respeitado a sinalização no trevo e cruzou a rodovia. O veículo que ela estava foi atingido por uma carreta na lateral e foi parar no canteiro central. De acordo com os militares, a condutora ficou gravemente ferida e morreu no local. O motorista da carreta de 48 anos não se feriu. Em Areado, a polícia civil recuperou 12 cabeças de gado. Os animais haviam sido furtados em março deste ano de um estabelecimento leiloeiro no município de Machado. O gado foi apreendido e devolvido ao dono. Para o delegado regional em Alfenas, Márcio Bijalon, a repressão ao furto de gado passa também pela repressão aos receptadores. É importante que os proprietários rurais marquem seu gado ou mantenham registros fotográficos ou vídeos de seus animais que possibilitem um reconhecimento em caso de crime. Em Ibiraci, um jovem de 21 anos foi atingido na coxa por um disparo de arma de fogo após resistir à prisão. O disparo ocorreu após o autor tentar pegar a arma de um policial. A polícia militar recebeu denúncia de que havia um mandado de prisão contra o jovem. Ao tentar ser imobilizado, o homem resistiu e puxou a arma das mãos da policial, sendo realizado um disparo que atingiu a coxa esquerda do foragido. Mesmo ferido, o homem continuou resistindo à prisão, mas foi algemado e socorrido. Em Aguanil, um idoso de 73 anos morreu durante um incêndio em uma fazenda. Segundo a polícia militar, o homem foi encontrado sem vida pelo filho com algumas queimaduras pelo corpo. Um perito que esteve no local disse que o idoso pode ter respirado fumaça e desmaiado. Os trabalhos de investigação continuam para confirmar ou não a suspeita. Simoni Oliveira para o Jornal da Onda.